Então, boa tarde a vocês todos. Oi, tudo bem? Tenho aqui comigo um amigo e colega muito valorizado no Brasil, o chanceler Jorge Cote de Angola. Ontem nós celebramos 37 anos da independência de Angola, uma data que é, obviamente, uma data fundamental para Angola, mas muito especial para o Brasil também. O Brasil foi o primeiro país do mundo, como os senhores sabem, a reconhecer a Angola independente e, como eu pude comentar numa breve interlocução na festa de celebração ontem, estivemos juntos na criação da Angola independente, continuamos juntos e vemos o futuro da relação Brasil-Angola com muito entusiasmo, uma relação promissora que se fundamenta já numa parceria estratégica criada durante o governo Lula e com o comércio investimentos muito benéficos para os dois lados, o Brasil estendendo linhas de crédito importantes para Angola, uma forte presença do setor empresarial brasileiro e com as taxas de crescimento angolanas que são superlativas, próximas a 10%, o futuro de Angola parece ser um de crescente prosperidade e também queremos participar dos esforços de desenvolvimento social. Hoje tive a honra de assinar com o chanceler Chicote um ajuste complementar para a implementação de um programa de parceria estratégica e cooperação técnica com novos projetos em cooperação técnica bilateral e que incluem áreas como agricultura, energia, saúde, educação, justiça. Um dado importante é que nós estamos também procurando mecanismos de facilitar a viagem de brasileiros a Angola e angolanos ao Brasil. Uma reunião entre autoridades das duas chancelarias teve lugar ontem e esperamos até janeiro do ano que vem estabelecer um novo marco de facilitação de ingresso com a extensão dos prazos, dos vistos e simplificação dos procedimentos migratórios. Eu queria lembrar também que o Brasil concedeu visto de permanência a 1.680 angolanos que tinham status de refugiado aqui no Brasil. Isso é um gesto que pode ser considerado excepcional e que reflete também a amizade e o interesse em desenvolvermos uma relação verdadeiramente fraterna com o nosso vizinho do outro lado do Atlântico. Eu aproveitei aqui a passagem do ministro Chicote por Brasília para, uma vez mais, aprofundar o diálogo sobre questões africanas e aproveitando o seu grande conhecimento sobre todas elas, assim que estiveram na agenda desde a situação na África Austral, em países como Zimbábue, República Democrática do Congo, Madagascar, mas também com os sentidos de prioridade Guiné-Bissau, a situação no Mali, a própria atuação da SADEC, da CPLP, da CDAL, que é a Comunidade de Países da África Ocidental, a nova presidência da União Africana e as oportunidades que isso representa. Temos um projeto aqui que nos motiva muito, Angola e Brasil, que é o da retomada da Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul, as Opacas, como ela é conhecida. Haverá uma reunião ministerial no Uruguai no começo de 2013 e, com satisfação, fiquei sabendo que Angola estará representada em nível de chanceler e de ministro da Defesa, assim como o Brasil, e esperamos que haja um comparecimento expressivo dos países ribeirinhos da África Ocidental, além de, obviamente, Brasil, Uruguai e Argentina, que compõem as Opacas do lado sul-americano. O chanceler Chicote nos convidou para estarmos presentes numa reunião que deverá acontecer ainda no mês de novembro, dos países da África Ocidental, que fazem parte do grupo do Golfo da Guiné, e vamos atender esse convite, porque, inclusive, ele ajuda a organizar a reunião das Opacas em Montevidéu, em janeiro próximo. E, claro que conversamos também sobre como nos apoiarmos mutuamente, fortalecermos os nossos vínculos no âmbito das Nações Unidas. Eu agradeço, uma vez mais, a participação de Angola na Rio+, temos trabalhado de maneira muito eficaz nas Nações Unidas, em Nova Iorque, em outros fóruns multilaterais, e, uma vez mais, parabenizo a nação angolana por tudo que ela realizou nesses 37 anos de independência. Foram anos de muita luta, de muito sofrimento, uma guerra civil que custou a vida de tantos angolanos, e com um impacto que ainda se faz sentir hoje na população, muitos dos quais perderam membros do corpo e ficaram vitimados. Mas temos muita confiança no futuro de Angola, econômico, político, parabenizamos também o governo angolano pelo processo eleitoral pelo qual o país acaba de passar, e, no meu caso, pela redesignação do Ministro de Estado das Relações Exteriores de Angola, Jorge Cicótico, nessa posição que muito me alega. Obrigado, Jorge. Obrigado. Eu dou a palavra. Quero ministro António Aguiar Patriota, eu só tenho que agradecer a tudo o que foi dito no resumo que foi aqui, dito pelo ministro Patriota, é verdade. Tivemos, durante o dia de hoje, a oportunidade de percorrermos as relações entre Angola e o Brasil, e avaliamos que elas estavam boas, acedamos o acordo complementar, que nos permite olharmos também para outros setores que estão neste acordo, nomeadamente a saúde, educação e outros ainda, que poderemos, eventualmente, num futuro breve, rever. As relações entre Angola e o Brasil são muito boas, e ontem eu já dizia que o Brasil foi, como também repetiu agora aqui o senhor ministro, foi o primeiro país a reconhecer a Angola independente, e desde então, nos últimos 37 anos, Angola e o Brasil têm vindo a construir uma relação fundamentada na amizade, numa relação em que os benefícios são recíprocos para os nossos povos e países, e hoje nos vinham a cumprir com o aspecto da nossa agenda, definida pelos dois presidentes, iniciado entre o presidente Jair Eduardo dos Santos e o presidente Lula, e depois seguido também pela presidente Dilma, quando visitou Luanda o ano passado, e porque existe um acordo de parceria estratégica entre Angola e o Brasil, e nós, como chanceleres, temos vindo a cumprir aquilo que todos esses acordos exigem de nós. Eu só tenho a agradecer ao ministro Patriota tudo o quanto o Brasil tem vindo a fazer nesta cooperação Angola-Brasil, e também já reconheci este gesto importante do Brasil de homologar a presença dos angolanos ou pessoas de origem angolana para serem aceitos e viverem no Brasil como cidadãos residentes. Esta é uma vertente que temos vindo a tratar, agora com outros países vizinhos, onde temos comunidades angolanas importantes, mas esperamos que vamos encontrar soluções, porque também é vontade do governo angolano não só recebê-los de volta para que eles querem voltar, como também trabalhar com os governos vizinhos para que esses cidadãos angolanos possam permanecer lá onde estão. Angola tem vindo a consolidar o seu processo democrático e político interno e este processo permite hoje que os angolanos possam viver em Angola ou viverem fora, se o quiserem. E nós, como meio-governo, estamos para facilitar todas essas possibilidades que os angolanos têm e, por isso, nós ficamos bastante alegres com a posição que o Brasil já tomou. Existem alguns outros pendentes que é na área consular que as nossas equipas técnicas estão neste momento a rever e, muito brevemente, também ali poderemos fazer outras contribuições para facilitar a circulação de brasileiros e angolanos entre os dois países. Portanto, para dizer que concordo plenamente com tudo o que o senhor ministro patriota leu e estou a vossa disposição. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Olha, eu estive em Washington duas semanas antes das eleições norte-americanas e mantive um encontro de trabalho com a secretária de Estado Hillary Clinton. Síria foi um dos temas tratados. A verdade é que já foi alcançado um certo consenso internacional em relação a um programa de cessar da violência na Síria que dê lugar a uma transição política conduzida pelos próprios sírios. Essa plataforma, por assim dizer, ficou consignada no comunicado conjunto do Grupo de Ação de Genebra, que havia sido convocado pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, esse comunicado de 30 de junho. E até numa entrevista que nós demos em Washington, eu pude comentar que existe um acordo de que a implementação desse comunicado, pelo atual enviado especial, o senhor Lactar Brahimi, fornece mais ou menos um mapa do caminho. Agora, uma situação que continua a representar um desafio, porque, embora a comunidade internacional reconheça que não deve haver militarização do conflito sírio, a verdade é que a violência segue desimpedida, com altíssimo número de mortes, a situação humanitária se agrava, a perspectiva, inclusive, de que o conflito comece a afetar os países vizinhos, começa a nos preocupar muito, vocês terão acompanhado incidentes na fronteira do Golã e outros com a fronteira da Turquia. Em essência, o que eu acho é que a comunidade internacional deve reunir-se e em torno dessa plataforma do comunicado de Genebra, os membros do Conselho de Segurança, o Brasil atualmente não é membro, mas conclamamos àqueles que atualmente participam do Conselho de Segurança a que endossem essas conclusões e forneçam ao enviado especial Lactar Brahimi as condições de levar adiante um trabalho de cessar fogo, de transição política e com uma possível participação de observadores ou de uma missão de paz das Nações Unidas, inclusive o Brasil já contribuiu com observadores no passado, estaria disposto a considerar possibilidade de participar de uma futura missão de paz. Eu sei que o Departamento de Operações de Paz das Nações Unidas, conhecido como DPKO, já está examinando hipóteses de desdobramento de tropas da ONU na região. Então, essencialmente, é o que se pode dizer nesse momento. Tenho também me coordenado estreitamente com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é o chefe da missão de investigação do Conselho de Direitos Humanos sobre a Síria. Ele emitiu um relatório recentemente em que ele denuncia os abusos perpetrados, sobretudo pelas autoridades sírias do governo Bashir al-Assad, mas também pelos insurgentes, ou pelo menos alguns grupos insurgentes, o que também é causa de preocupação. E, mais uma vez, ele é mais um a defender a ação do enviado especial Lagdar-Brahim em torno do comunicado conjunto do Grupo de Ação de Genebra. Bom, a Presidenta, antecipa com satisfação a possibilidade de participar da reunião de cúpula ibero-americana em Cádiz, onde ela participará de debates sobre o próprio futuro do mecanismo ibero-americano. E uma das características dessa cúpula é que haverá uma ênfase muito grande na aproximação entre os setores privados dos diferentes países da região ibero-americana, com ênfase na participação de pequenas e médias empresas. Ela foi convidada a fazer uma intervenção introdutória, numa espécie de retiro que as autoridades espanholas estão organizando com os líderes da região, e ela terá a oportunidade um pouco de fazer uma análise da situação atual no Brasil, na nossa região, e também contrastando um pouco com os desafios que enfrenta a Europa. 20 anos atrás, quando o foro ibero-americano foi criado, vivíamos uma situação muito diferente. Portugal e Espanha tinham ingressado há pouco tempo na União Europeia, a União Europeia continua com uma extraordinária potência econômica e comercial, mas atravessa um momento de crise, especificamente na zona do euro, e a América Latina ainda vivia os efeitos da crise da dívida e de estagnação. Hoje em dia, a América Latina, o Brasil, a América do Sul, vivem um momento mais positivo, com esse círculo virtuoso entre regimes democráticos e crescimento econômico mais elevado, progresso social, redução da desigualdade. Enfim, tudo isso cria um contexto para uma renovação do debate em torno desse projeto ibero-americano, e, em seguida, a presidenta deverá ir à Madri, onde ela será recebida pelo rei Juan Carlos e pelo presidente Mariano Rajoy. Ambos estiveram no Brasil recentemente e a relação bilateral vive um momento muito positivo, que se beneficia, entre outros, do equacionamento da situação dos brasileiros, que sofriam percalços no ingresso à Espanha pelo aeroporto de Barajas, em Madri, sobretudo. Felizmente, inclusive, em função dessas visitas recentes ao Brasil, do rei Juan Carlos, do chanceler Garcia Margalo, do presidente Mariano Rajoy, que esteve na Rio Mais 20, conseguimos encontrar caminhos para reduzir ao mínimo esses embaraços e estamos procurando redinamizar a nossa agenda bilateral, com ênfase, mais uma vez, nos investimentos, no comércio, mas também na cooperação em ciência e tecnologia. A Espanha é um dos principais recipiendiários de alunos do Ciências Sem Fronteiras e esperamos que haja alguma oportunidade da presidenta encontrar com alguns desses alunos quando nós estiverem em Madri. Essencialmente isso. Se tiver mais alguma pergunta, agradeço muito a vocês todos. A pessoa conversou com a Rila e a pessoa para a possibilidade de entrar e se participar, se não são os observadores? Não, não chegamos a esse nível de detalhe, mas, enfim, houve uma ampla área de convergência em torno desses pontos que eu já mencionei para vocês. Muito obrigado. Obrigado.